O comentário é do Bort. ETH não tem número estipulado de moedas. Gostaria de saber como você, sendo analista especializado em fazer valuation, fecha os olhos justamente para esse dado, ou seja, como definir o valor sem isso. Boa pergunta. Não, ótima pergunta. Eu acho uma coisa super interessante a gente falar de valor em cripto, e eu comentei isso numa live que eu fiz ontem com o Elo Passos, que inclusive veio aqui fazer um podcast com a gente, salvo engano, duas semanas atrás, que foi um papo super bacana de Web3. Na minha concepção, você tem duas razões essenciais para algum ativo determinado ter valor. Então você pode tratar isso como uma forma abrangente. A primeira delas é a oferta e demanda, que é o que traz valor para uma moeda. O que é uma moeda? Uma moeda é, eu citei isso na live de ontem, e eu acho essa citação espetacular, é de um livro que chama Crash, Uma Breve História de Economia. Livro super bacana, super didático. O cara começa o livro falando o que é o dinheiro, e o dinheiro é a forma de você comprar um pão sem ter que fazer o pé do padeiro, sem ter que fazer a unha do pé do padeiro. Ou seja, você não tem que fazer escambos, você tem uma moeda única que todo mundo quer, você precisa ter escassez para aquilo ter valor, e aí você precisa ter todas as características de uma determinada moeda. E uma moeda foi mudando ao longo de muito tempo. Então a primeira coisa que dá valor a algum determinado ativo, seja uma criptomoeda, uma moeda tradicional, é essencialmente a demanda por um ativo escasso. As criptos, de uma forma geral, têm escassez, se você for observar pela forma que elas são emitidas. E isso é muito interessante do lado da oferta da cripto. Porque a maioria das criptos tem uma oferta super bem definida. Então ela é muito diferente do dinheiro convencional que a gente usa. Porque o dinheiro convencional que a gente usa, ele geralmente tem um emissor, um emissor centralizado, no qual você, apesar de ter alguma expectativa sobre quanta moeda vai ter em circulação, você não tem tanta certeza e assertividade de quanta moeda tem em circulação. E como cripto algoritmo, que você tem uma assertividade maior de quanto vai entrar em circulação ao longo do tempo. O que resta explicar é a demanda. Então a demanda é mais difícil. E aí, por exemplo, você pode até falar ah, não, não é só moeda que tem valor. Comodity tem valor. Mas comodity é mais ou menos a gente pode, por exemplo, comodity no passado já foi usado como meio de troca. Então você poderia classificar nesse universo difícil e abrangente de moeda ou ativo de reserva de valor. Enfim, você poderia classificar assim. Então, o que é difícil de explicar em cripto é a demanda, não é a oferta. A oferta, todo mundo tem uma forma muito clara de observar. Então, na hora de chegar ao valor justo desse ativo, você precisa tentar estipular qual vai ser a demanda por esse ativo. Por que é difícil chegar a um valuation, fazer um valuation, chegar a um valor justo para as moedas hoje? Porque a demanda é muito explicada por uma especulação de algo que vai acontecer no longo prazo do que no curto prazo. Eu não consigo explicar o valor da Ethereum pela utilidade dela hoje. O que tem de Ethereum sendo utilizada é muito menos do que Ethereum sendo guardada para a especulação. E por consequência disso, você tem muita expectativa no longo prazo. Geralmente, quando você fala de mercado tradicional, quando você tem muita expectativa no longo prazo, é bom que se entregue, porque senão o preço do ativo caia. É por isso que a criptomoeda é tão volátil, porque a expectativa está lá na frente. Isso significa que vai agregar valor ou não? Cara, não significa absolutamente nada. É por isso que você tem que escolher os cavalos certos para daqui a alguns anos você ter algum ativo que realmente agregue valor no sentido de usabilidade.